O sonho de Sônia de se casar pode ir por água abaixo graças ao patife do Ademar. Graças ao sedutor barato, Júlio vai descobrir toda a verdade sobre o passado da moça e vai ficar completamente chocado ao descobrir que Sônia deixou que Maré sofresse por conta de sua mentira. Será então que ele vai decidir terminar tudo com Sônia, avisando que não quer mais ver a mulher nunca mais. Mas uma gravidez inesperada pode mudar todo o rumo da história se Júlio tiver coragem de assumir os seus atos. Depois de já ter dado o anel pra Sônia, Júlio vai se arrepender amargamente ao descobrir que Amada já teve um caso com um dos maiores pilantras da cidade e que Sônia foi o que ele mais detesta nessa vida, amante de um homem casado. Ele vai querer explicações e Sônia irá pra casa dele pra eles terem uma conversa franca. Ele vai dizer Eu quero que você me diga toda a verdade, Sônia. Não me esconda nada. Eu cansei de fazer papel de trouxa. Sem saída, ela vai contar tudo o que aconteceu. O Ademar foi meu namorado antes de conhecer a Ione. Eu era muito novinha, tava apaixonada. Entreguei a ele, sem pensar. Ele prometeu que ia se casar comigo, mas me deixou pra casar com a Ione. Tava de olho na mercearia do pai dela. O Júlio vai querer saber. E ele se aproveitou de você depois disso? Ela admite. Ele continuou me procurando depois de casado. Eu tava tão apaixonada por aquele traste, que eu continuei me encontrando com ele, escondido. Eu era tão ingênua. Eu continuei me encontrando com ele, até que... Sônia, com muita vergonha, não vai conseguir terminar de falar. E Júlio vai afirmar. Uma relação é preciso ter confiança. Não é pra ter segredos. Você pode me contar tudo o que aconteceu. Foi isso que a gente combinou desde o começo. Sônia vai tomar coragem e vai revelar o seu maior segredo. Eu fiquei grávida, Júlio. E quando eu fui contar pro Adhemar, ele me ameaçou. Disse que ia negar pra todo mundo que o filho era dele. E me abandonou com o filho na barriga. E pra eu não ficar falada, minha mãe inventou que eu ia cuidar de uma tia doente em Juiz de Fora. Eu fiquei lá até meu filho nascer. Júlio vai ficar completamente chocado com essa informação. E vai perguntar. Grávida? Onde é que você tem essa criança? O que você fez com o seu filho? Sônia, com muita dor no coração, vai relembrar os momentos mais difíceis de sua vida. Meu filho morreu. Ele morreu poucas horas depois de nascer. Morreu nos meus braços, coitado. Sônia vai acabar caindo em prantos de dor. Ele, porém, não vai consolá-la. Completamente revoltado e fora de si, o filho de Verônica vai perguntar. Por que você escondeu isso de mim? Por que, Sônia? Por que? Ela vai se justificar, desabafando com ele. Muito difícil pra mim falar desse assunto. É dor, é raiva, é vergonha. Tudo misturado. Nesse momento, Sônia vai tirar o anel de compromisso que tinha ganhado de Júlio e vai devolver a ele antes de ir embora, completamente arrasada. Júlio ainda vai passar um tempo sem saber que a ossada que foi encontrada e enterrada por Marê se trata, na verdade, do filho de Sônia, e não do filho de Marê. Júlio só vai descobrir isso quando voltar a procurar Sônia pra conversar. Ele vai pensar em retomar o relacionamento com ela, mas será surpreendido pela moça com a confissão. Tem mais uma coisa que você precisa saber antes de pedir pra voltar comigo, Júlio. Aquela ossada que foi encontrada não era o filho da Marê, não. Era o meu filho. O Justino me ajudou a enterrar ele ali. Júlio vai ficar pasmo. Mas... A medalhinha de São Jacinto era da mãe da Marê. Ela vai dizer. O Justino achou aquela medalhinha no chão ali perto. Ele colocou junto do corpinho do meu filho pra dar proteção a ele. Júlio vai ficar completamente chocado e abismado. Eu não acredito nisso que você tá me falando, eu não acredito. Você deixou a Marê sofrer à toa? Enterrar um filho que não é dela? Você melhor do que ninguém deveria saber que isso não se faz com mamãe, Sônia. Júlio vai virar as costas e vai embora, avisando que acabou tudo de vez. Mas antes que ele possa sair da casa, Sônia vai revelar. Tem mais uma coisa que você precisa saber, Júlio. Eu tô grávida. Você vai ser pai. Ele vai engolir seco, mas não vai voltar. Vai deixar Sônia sozinha mais uma vez, completamente desesperada com a situação. Júlio vai ficar sozinho e completamente sem saber o que fazer. E agora? Meu Deus do céu, só me faltava essa. Como é que eu vou ser pai? Eu nunca tive um pai. Eu não sei como é que eu vou conseguir criar um filho. Eu não tô preparado pra isso. Eu sou muito novo. Me falta experiência. Mas em vez de ir pra casa contar a novidade pra mãe e pra Marê, Júlio vai até a irmandade pra pedir um conselho espiritual. Ele vai procurar o padre Severo e vai pedir pra se confessar. Severo vai falar. Qual foi o seu pecado, meu filho? Júlio vai dizer. Eu vou ser pai, falei Severo. Mas eu não tô preparado. Severo vai falar. Meu filho, Deus não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. Portanto, não tenha medo do desafio que tá diante de você, não. Tenha confiança. E saiba que você pode sempre contar comigo pra qualquer ajuda. Pra qualquer conselho. Você não tá sozinho nessa, não. Júlio lamenta. Mas é que eu nunca tive um pai, Frei. Eu não sei como é que eu devo agir. Como é que eu vou ser um bom pai. Eu não sei como fazer isso. Eu nunca tive um exemplo pra me espelhar. Mas Severo vai argumentar. E se por acaso você tivesse tido um pai ruim? Você não ia saber reconhecer o que ele fez de errado pra fazer o certo e se tornar um bom pai? Júlio fica interessado. E Severo completa. Então, meu filho, é a mesma lógica. Tudo que você sentiu falta, não tendo um pai nessa vida, você vai dar pro seu filho. É simples, é muito simples. E o Júlio vai dizer. Faz sentido, padre. Faz sentido. Muito obrigado pelo conselho. Severo vai dizer. Vai em paz, meu filho. E que Deus ilumine o seu caminho nesse novo desafio. Você é um rapaz muito bom. E vai se tornar um ótimo pai. Disse, eu tenho certeza absoluta. Mas Júlio não vai se convencer, não. E vai simplesmente sumir da cidade. Sem dar explicações pra ninguém. Que coisa feia, hein, seu Júlio. Sônia vai estranhar o sumiço do namorado. E vai procurar a futura sogra pra saber como foi a conversa. Então, o Júlio já contou a novidade? Verônica vai ficar curiosa. Novidade? Qual a novidade? Ele não me contou nada, não. Aliás, eu nem vi o Júlio hoje. Ele saiu cedinho. Antes mesmo de eu levantar. Geralmente eu que acordo primeiro, né. Eu acordo ele, já preparo o café da manhã. Mas hoje ele saiu de casa sem nem comer nada. Eu achei muito estranho. Isso tem alguma coisa? Será a ver com essa novidade aí? Sônia vai falar. É que eu prometi pra ele que eu ia deixar ele mesmo contar pra você. Então, se ele não falou nada, é melhor aguardar segredo. Verônica vai começar a imaginar que Júlio resolveu noivar com a namorada. E vai dar uma piscadinha pra futura Nora. Ah, eu já entendi. Eu já entendi. Mas então, assim que ele me contar, eu te aviso, tá legal? Mas Júlio não vai voltar pra casa. E todos vão começar a se preocupar. Especialmente Sônia. Que vai voltar a procurar Verônica. O Júlio não disse pra um dia, não? Ele não pode ter sumido assim. Não agora. Verônica vai falar. Olha, pra mim ele não falou nada, não. Será que ele não foi fazer alguma coisa pra Marê lá em BH? Procurar algum documento? Não sei, alguma coisa assim? Marê vai garantir. Pra mim ele não disse nada, não. E eu conheço o Júlio muito bem. Ele não iria fazer nada sem me avisar. Ele sempre foi muito detalhado a cada passo do meu caso com a justiça. Sônia vai começar a chorar. E Verônica vai se preocupar. Calma, calma, Sônia. Não há de ser nada não, minha filha. Deve ser apenas um mal entendido. Quem sabe ele não foi preparar uma surpresa pra você? Aquele segredo que você queria que ele me contasse, sabe? Eu acho que eu já sei o que é. E se eu bem conheço o Júlio, Ele deve ter ido comprar a aliança pra te pedir em casamento. Sônia vai falar. É que eu tô grávida, Verônica. O Júlio vai ser pai. Ele não me pareceu muito animado quando eu contei a novidade pra ele, não. Ele pareceu bastante assustado, angustiado. Mas ele me prometeu que ia contar pra vocês e que ia se casar comigo. Mas agora eu tô achando que ele resolveu dar no pé. Verônica vai falar. Não, não pode ser. Não pode ser, eu não acredito numa coisa dessas. Não, meu Júlio. Ele sempre quis ter um pai. Ele não seria capaz de te abandonar na hora dessas não, Sônia. Maria vai ficar chocada. Mas Sônia, tenha calma. Quem sabe, não é isso mesmo que a Verônica falou. Ele deve ter ido até BH pra comprar uma aliança. Pra te fazer uma surpresa linda. Mas os dias vão se passar e nada do Júlio voltar. Sônia vai estar inconsolável e Verônica vai tomar uma decisão chocante. Ela vai procurar Érico e vai dizer. Eu preciso muito da sua ajuda, Érico. O Júlio descobriu que vai ser pai e sumiu do mapa. Sumiu no mundo. Vê se pode uma coisa dessa. Érico vai ficar chocado. Você acha que pode ter acontecido alguma coisa com ele, Verônica? Ou você acha que ele se acovardou? Verônica vai falar. Eu acho que eu sei o que aconteceu, Érico. E onde eu posso encontrar ele também. Será que você pode viajar comigo até o Fênus? Ei! Mas o vídeo ainda não acabou não, hein? Eu vou te contar se a Verônica vai conseguir encontrar o filho. Se você ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes, já dá aquela moral pra gente, vai. Já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Só assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo da novela Amor Perfeito. Me diz uma coisa, na sua opinião, o Júlio deve assumir o filho ou ele não está pronto pra ser pai? Me conta a sua opinião nos comentários que eu quero ficar sabendo, tá legal? Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que eu posso escolher o seu comentário pra falar nos próximos vídeos. Tá combinado, hein? Valdenice Teófilo comentou. O melhor da sua novela é a sua narração. Nota um milhão. Eu sou de Recife, Pernambuco. Beijos. Muito obrigado, Valdenice. Fico muito feliz que você goste da minha narração. E fico muito feliz em ver os seus comentários. Você sempre comenta. Eu fico muito alegre mesmo. Muito obrigado do fundo do coração. Inclusive pelo beijo. Fico honrado. Um grande abraço pra você. E um beijão também aqui, ó. E Selma Bete comentou. Olá. Adoro seus comentários. Eu sou de Bertioga, litoral paulista. Muito obrigado, Selma. Fico muito feliz que você gosta da minha narração também. Muito obrigado pelo carinho. Pelo comentário. Pela companhia. Um grande abraço. E um beijão pra você também aqui, ó. E agora, voltando pra nossa história. Quando Verônica chega em Alfenas. Ela já avisa a Érico. Eu conheço meu filho, Érico. Essa notícia mexeu muito com ele. Érico vai questionar. E você acha que vai conseguir encontrar o Júlio nessa cidade? Não sei. É melhor procurar por algum hotel da região, não? Verônica fala. Não. Não. Não precisa não. Não precisa não. Porque eu sei exatamente onde é que ele tá, Érico. Eles vão direto pro cemitério, onde fica o túmulo de Silas Medrada, o suposto pai de Júlio. Será lá que ela vai encontrar o filho conversando com o falecido pai. Eu não estou pronto pra ser pai, não. Eu não posso decepcionar o meu filho. É melhor eu nem voltar pra São Jacinto. Eu vou ter que abandonar tudo. A Sônia, a Maria. Eu sei que não é justo. Mas é melhor do que ser um pai ruim. Será então que Érico vai falar. Júlio, você é um grande homem, rapaz. Se sentir inseguro assim é muito normal. Mas eu posso garantir que você não tá sozinho, não. E você vai superar esse desafio. Verônica vai falar. Você teve um pai sim, meu filho. Eu fui seu pai e sua mãe ao mesmo tempo. Confie em mim. Você vai ser o melhor pai do mundo. Júlio vai se emocionar. Que bom que vocês me encontraram. Eu estava quase desistindo de vez. Mas agora vocês me convenceram. Me deram forças pra encarar esse desafio de frente. A Sônia não merece ser abandonada grávida, não. Eu vou voltar. E eu vou levar uma aliança pra pedir a Sônia em casamento. É o mínimo que eu posso fazer pra ela. Depois de ter sumido assim. Você que ficou comigo até o final desse vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo do fundo do coração. Já que você ficou comigo até o final. Vamos fazer uma brincadeira? Comenta aqui embaixo. Assume o filho, Júlio. Todo comentário. Assume o filho, Júlio. Que eu encontrar aqui embaixo. Eu vou deixar um coração, tá legal? Eu vou ficar esperando, hein? Tá combinado, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal. Pra ficar ciente de todos os vídeos que eu trago só aqui pra você. Sempre com muito humor e leveza. Como esse aqui, ó. Que está aparecendo agora na sua tela. Ele está cheio de novidades. E tem mais uma notícia incrível da novela Amor Perfeito. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã.